A pessoa prescreveu, pós-treinamento para ela, glutamina, BCAA e whey protein. Whey protein isolado, R$180,00. Glutamina, R$120,00. BCAA, uns R$80,00. Cara, R$180,00 com R$120,00, R$300,00. R$400,00, cara. R$400,00 brincando. Glutamina. Glutamina. Glutamina é uma coisa que a gente já tem. Já produz naturalmente, não precisa suplementar. Ah, não, mas aumenta a imunidade. Mentira, não aumenta a imunidade. Whey protein é bom, é válido, tá? Whey protein é válido, é ótimo. Mas se você pode comer, cara, se você pode comer um pão com ovo, que diabo que você vai comer, vai tomar whey protein, cara? Você vai gastar R$180,00 para tomar whey protein? Jefferson, mas eu não tenho tempo para preparar comida. Excelente. Whey protein vai te ajudar. Então, assim, eu não estou condenando o whey protein. Eu estou condenando as pessoas que têm possibilidade de comer comida e troca comida por um shake. Isso que eu estou condenando. Eu vou com a minha vinha. Eu vou... Eu vou...